E o Floki, Babete, que mexica a mente Que tá presente As nabinas salient Ôite a alheia who conhece jographers presentes Valeu sempre Vai, vai, hum bum, hum, tam, tam Vem com o bum bum, tam, tam, tam Vai mexer, bum bum, tam, tam Vem deixa, bum bum, tam, tam, tam Vai mexer, bum bum, tam, tam Vem deixa, bum bum Vai bum 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 Vem bum 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 Vai tremer, bum bum, tam, 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 tam A VITSKA METE FERAR Vai com o clipe E Flau que vai ver que mexe com mim Quem tá presente, as navinas salientas Fica lá com a cidade, eu com a presente A Valeu Simprel A Valeu Simprel Vai, vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam tam Vai mexer, bumbum tam tam Vem deixe, bumbum tam tam Vai mexer, bumbum tam tam Vem deixe, bumbum Vai, bumbum, bumbum Vem, bumbum, bumbum E Flau que vai ver que mexe com a mente Quem tá presente, as navinas salientas Fica lá com a cidade, eu com a presente A Valeu Simprel A Valeu Simprel Vai, vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Vai mexer, bumbum tam tam Vem deixe, bumbum tam tam Vai mexer, bumbum tam tam Vem deixe, bumbum Vai, bumbum, bumbum Vem, bumbum, bumbum Bumbum, bumbum Vai tremer, bumbum tam 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 A Valeu Simprel A Vítica mete parar Vai com o clipe Vai, bumbum tam 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 Vem com o bumbum tam tam Vem, bumbum tam tam Vai mexer, bumbum tam tam Vem deixe, bumbum tam tam Vai mexer, bumbum tam tam Vem deixe, bumbum Vai, bumbum, bumbum Vem, bumbum A Valeu Simprel Vai, bumbum tam tam Vem, bumbum tam tam Vem, bumbum tam tam Vai mexer, bumbum tam tam Vem deixe, bumbum tam tam Vem, 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 bumbum tam tam Vai, bumbum tam tam Vai, bumbum tam 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 Vem, bumbum tam 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 A FC bitcame de ferado vai com o clipe O que tá presente está na vida saliente Fica lá com amor se e joga presente A balaiou si o pé A balaiou si o pé Vai vai com bumbum tam tam Vem com bumbum tam tam Vai mexer bumbum tam tam Tendeche bumbum tam tam Vai mexer bumbum tam tam Tendeche bumbum Vai bumbum pum Vem bumbum Enflam que promete que mexe com a mente Que tá presente A bandeira saliente. Obrigado.